Jornal Gerais, apoio Farmácia Real, 35 anos, uma história real de confiança. Casa de Carne Sumaré, Rua Boa Esperança 345, no bairro Sumaré. Clínica Odontológica Brasil Horto. Empório da Pizza, agora com o Empório Grill. E Feira Livre, seu supermercado online, porque a vida é para ser vivida. Simplifique! Montes Claros, 16 de outubro, e o Jornal Gerais está no ar com os seguintes destaques. Empreendimento imobiliário é lançado com palestra do economista Luiz Arthur Nogueira. Em encontro para discutir o futuro do Brasil, líderes religiosos recebem senadores Medeiros e Magno Malta. E no momento de entrevista do Jornal Gerais, Valdeci Contador faz cobrança sobre o restaurante popular em Montes Claros. Estes e outros destaques você confere agora no Jornal Gerais, que já está no ar. Música Boa noite! O crescimento do setor imobiliário em pauta durante o lançamento de empreendimento em Montes Claros. Momento de entrevista aqui no Jornal Gerais. Eu converso agora com Luiz Arthur Nogueira, que é o palestrante desta noite de segunda-feira. E também jornalista, economista. Vai falar para a gente primeiro sobre esta vinda aqui a Montes Claros para trazer muitas informações importantes. Primeira vez na cidade, né Luiz? Verdade! Primeira vez, um prazer enorme. Não esperava tanto calor, né? Saí de São Paulo, estava um pouquinho frio lá. Mas é um prazer enorme estar aqui conhecendo Montes Claros. Hoje é um dia de falar sobre o cenário econômico e principalmente neste momento tão importante para o Brasil, que é as eleições de 2018. Qual é a perspectiva? Tendenciando o resultado das urnas para um ou para outro candidato. Qual é a perspectiva? Olha, eu vim trazer boas notícias para a economia. Independentemente do resultado das urnas, o Brasil tem tudo para voltar a crescer a partir do ano que vem no ritmo de 3% ao ano. Já seria bom para o setor imobiliário, seria bom para a geração de empregos, geração de renda, enfim, para a sociedade como um todo. É claro que a gente tem uma perspectiva aí de um debate duro entre o Bolsonaro e o Haddad. A tendência, pelas últimas pesquisas, é de vitória do Bolsonaro. Ele tem uma agenda econômica mais liberal, uma agenda econômica mais pró-mercado, a favor de privatizações. E isso, ao que tudo indica, vai gerar bons frutos para a economia a partir do ano que vem. Essas informações vão ser apresentadas aqui durante a palestra e também sobre as oportunidades do setor imobiliário. Exatamente. As pessoas, às vezes, só enxergam o setor imobiliário como aquele momento que a gente compra um apartamento para morar. Mas, na verdade, o setor imobiliário é uma ótima opção também de investimento. E aí tem um ponto interessante que eu vou destacar aqui na minha palestra, que é o momento econômico. Como a recuperação está começando agora da economia, haverá uma tendência de elevação dos preços. Ou seja, quem fizer a aquisição de um imóvel hoje vai ter uma tendência de ter essa valorização lá na frente. Portanto, para quem está investindo, pode ser um ótimo negócio, dado que quando ele for vender esse imóvel lá na frente, ele vai estar num valor muito maior. Portanto, setor imobiliário, além do bom momento para se comprar para moradia, é também um bom momento para se comprar para investimento. Algumas dicas vão ser apresentadas aqui também durante a palestra. Dá para a gente colocar alguns drops aqui, algumas dicas importantes sobre esta questão e o que vai ser falado na palestra? Sem dúvida. Eu vou falar um pouquinho também sobre o mundo. É impossível hoje falar sobre o mundo sem destacar a questão dos Estados Unidos. Por quê? Lá tem um presidente muito polêmico, Donald Trump. Está causando vários tumultos, guerra comercial com a China, superaquecimento da economia americana. Eu vou mostrar como isso é importante para o bem ou para o mal ou para o mundo inteiro e, claro, para o Brasil, dado que o Brasil não é uma bolha, não é uma ilha. Eu vou destacar bastante o que está sendo feito agora no governo Temer, que já está acabando, no processo de tentativa de tirar o Brasil dessa crise econômica, mas principalmente jogar para o futuro, porque as pessoas querem saber o que vai acontecer a partir do ano que vem sobre um novo governo. E como eu destaquei, as perspectivas são muito positivas. O Brasil já está preparado para voltar a crescer. Basta que o próximo governo, seja ele Bolsonaro, seja ele Haddad, tome medidas concretas, primeiro, para melhorar as contas públicas e, em segundo lugar, para atrair investimento privado, que vai ser fundamental para essa retomada do crescimento econômico. Bom, eu converso agora também com o Guilherme Turano, que é empresário do setor de construção civil. E, nesta noite tão especial de segunda-feira, que, além da palestra, oportunidade de um lançamento de um empreendimento aqui na cidade de Montes Claros. Fala para a gente sobre a importância desta noite e, principalmente, as perspectivas do setor imobiliário em Montes Claros. Vamos falar, primeiramente, um pouquinho do lançamento do Nápoles. O Nápoles foi um prédio, um empreendimento criado para poder atender as demandas de uma sociedade que está tendenciando a criar facilitadores. A gente brinca que nós temos hoje um propósito. O propósito nosso hoje é realmente atender o cliente na sua essência. E o Nápoles foi criado para isso. Tanto é que hoje o Nápoles contém, além das modernidades que nós trouxemos no Milão e no Roma, nós também colocamos outras inovações neste empreendimento. Então, a gente está trazendo, realmente, para Montes Claros, o que há de mais novo, o que há de mais moderno em termos de inovação e de tecnologia no Brasil dentro deste empreendimento. E hoje a tendência do investimento em um imóvel na planta é o melhor investimento a se fazer hoje para se aplicar o dinheiro. Porque você está comprando um imóvel no lançamento, no sentido de se investir, e depois você vai ter os ganhos do setor imobiliário que tem nisso. Então, a tendência hoje nossa é enorme nesse sentido. Por quê? Porque é um investimento seguro, porque é galgado em bases sólidas, é galgado em estudos sólidos. Então, a gente vem trazer não só um produto bom para a pessoa morar, mas tão bom para morar, mas também excelente para investir em termos de retorno econômico, financeiro nessa situação. Guilherme, a importância da gente destacar o investimento ser feito na cidade de Montes Claros. Por que foi escolhida a cidade? Nós escolhemos a cidade de Montes Claros primeiro porque é a nossa cidade mãe. É a cidade onde concentra outros negócios familiares e porque Montes Claros tem uma tendência de crescimento muito grande com a base galgada no crescimento industrial, no crescimento também educacional, que nós viramos uma cidade universitária. Então, Montes Claros tem uma tendência muito grande aos empreendimentos realmente aqui darem certo, terem sucesso. Por isso que a gente vem galgando esse caminho aqui. Eu converso agora com o Paulo Santiago Filho, empresário, que vai fazer para a gente aí uma análise sobre esse momento que o país tem vivido e principalmente este período que é de investimentos no setor imobiliário. Tudo bem? Então, hoje, nos últimos quatro anos, o país viveu uma retração nesse cenário econômico e que realmente fez com que os empreendimentos dessem uma paralisada e agora está tendo uma retomada muito forte porque a mola propulsora da economia é o crédito. E o crédito está vindo em uma condição muito atrativa porque nos últimos dez anos para cá teve uma redução da taxa Selic de 15% ao ano para menos de 7%. E isso está impulsionando muito positivamente o mercado imobiliário além de que as construtoras e loteadoras que estão saindo na frente lançando empreendimentos que atendem a necessidade do atual público que é um público exigente, vai conseguir encaixar um produto ideal para o público de hoje e com isso quem sair na frente vai estar saindo com um sucesso de vendas. Então, podemos dizer que é um momento de investir no setor imobiliário? É o melhor momento é esse. Realmente, nós estamos com a oportunidade muito grande para o comprador porque tem condições atrativas, tem bons produtos no mercado surgindo agora e com esse crédito facilitado vai ser o momento ideal para o consumidor vir fazer investimento. Daqui a pouco, política em foco durante o encontro de líderes religiosos e senadores. Obrigado. 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 Obrigado.